O nosso Brasil é terra de união, terra de coletividade. O nosso Brasil é terra ancestral, guardada por quem vive sob a copa das árvores, preservando a natureza. O nosso Brasil é terra da diversidade, terra que abriga 305 povos que falam 274 línguas. O nosso Brasil é terra indígena e a gente tá no rumo certo. Ministério dos Povos Indígenas. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. O nosso Brasil é terra indígena e a gente tá no rumo certo.